Antes, não posso deixar de elogiar aqui o Flamengo, de verdade, eu brinquei na minha introdução aí, mas é sério, o Flamengo não deu espetáculo, mas fez um jogo extremamente seguro, merecedor da classificação em semifinais da Copa do Brasil. Para ser justo, o Bahia só teve uma grande chance, no começo do jogo, por volta dos oito minutos, eu acho que foi muito mais mérito do Everton Ribeiro, que é um cracaço da bola, achou o centroavante do Bahia, o centroavante do Bahia não aproveitou, até porque o Matheus Cunha saiu muito bem do gol, fechando o ângulo. Fora essa oportunidade, o Bahia não teve nenhuma outra e o Flamengo foi extremamente seguro, coletivamente falando, jogou muito bem, o Tite mostrando que soube utilizar bem o período da data FIFA para treinar algumas deficiências no Flamengo, sobretudo o setor defensivo, bola aérea, e individualmente falando, vários jogadores se destacaram. Wesley fez uma grande partida, foi uma ótima opção pelo lado direito do Flamengo, Fabrício Bruno, falei já para vocês e vou repetir, você torcedor do Flamengo só vai dar o devido valor a Fabrício Bruno quando ele sair do Flamengo, é um jogador extremamente importante. Para resumir o Fabrício Bruno, pouca mídia e muito futebol, Léo Pereira também seguro, Ayrton Lucas achei mal, achei que ele fez uma partida abaixo dos demais companheiros, para mim se tivesse um ponto negativo na equipe do Flamengo diante do Bahia, foi o Ayrton Lucas. No meio de campo, o Everton Araú jogou muita bola, mas para mim nenhuma surpresa, eu acompanho esse jogador desde os tempos de categoria de base. Léo Ortiz novamente muito bem, muito bem mesmo, Arrascaeta sentiu a parte física, mas craque é isso, ficou sumido o jogo inteiro, quando de repente foi lá e botou a bola na rede. O Gerson novamente muito bem em campo, muito bem, acho que eu ver uma olhada elogiar o Gerson na temporada 2024. Luiz Araújo mais uma grande partida, mesmo atuando pela ponta esquerda, que não é o forte dele. Bruno Henrique muito bem, muito bem, parabéns ao Bruno Henrique pela partida de ontem, um cara com muita vontade. Ah, mas não deveria dar três anos de contrato, amigo, o Bruno Henrique faz por onde? É um cara que não se mete em confusão, não é polêmico, muito pelo contrário, ficou dez meses aí longe dos gramados, deu a vida para voltar o quanto antes, conseguiu voltar antes do planejado, e está aí, querendo ou não, buscando o espaço dele, buscando o melhor futebol dele. De maneira geral, gostei demais do Flamengo, muito mesmo, o Tite mostrando que tudo tem limite, até mesmo a insistência pelo Alan, botou o Everton Araújo e o garoto deu conta do recado. E parabéns também aos torcedores do Flamengo, mais 65 mil pessoas presentes no Maracanã, uma linda festa empurrando os jogadores com direito a mosaico, e o Flamengo novamente confirmando, porque tem a melhor média de público. Independentemente da hora, do dia, o torcedor do Flamengo vai, marca presença e empurra os jogadores. Vamos agora para as informações, porque, olha, vou te falar, Fred Luz, lembra dele, que foi dirigente do Flamengo durante cinco anos, de 2013 a 2018, hoje ele é CEO do Corinthians. Ele estava dando entrevista à TV Corinthians, se não me engano, e sabe o que ele lançou? Quando eu cheguei ao Flamengo, o sonho de consumo era chegar no Corinthians. Pô, Fred Luz, na boa, cara, com todo respeito ao profissional Fred Luz que eu tenho, e a pessoa Fred Luz que sempre me tratou muito bem. Isso aí eu vou caracterizar como jogar para a galera. Com todo respeito, se a gente for parar e analisar, quando você chegou ao Flamengo em 2013, o Corinthians também não era isso tudo, não. Tudo bem, conquistou o Mundial lá, mas financeiramente falando, sempre teve dificuldade, e hoje em dia está passando por mais dificuldades ainda, mas continua contratando. Então, não dá para levar essa do Fred Luz a sério. Alô, Fred Luz, na boa, quer fazer algo? Paga o Flamengo que vocês devem a compra do Mateuzinho, porque até agora vocês não botaram na conta do Flamengo. Tá bom? Dito isso, vamos para o Pedro. Pedro operou nesta sexta-feira e o Flamengo deu uma importante notícia, uma boa notícia. Informou que a cirurgia do atleta Pedro foi realizada com sucesso. Ainda bem, a auto-hospitalar está prevista para amanhã, sábado. E o Flamengo vai divulgar os próximos passos da recuperação em breve. Após o jogo de ontem, Marcos Braz, ele sempre aparece nas horas boas, e ele apareceu novamente numa hora boa e falou sobre possível contratação. E descartou, praticamente não, ele cravou que não tem mais contratação no Flamengo na temporada 2024. Abre aspas para o vice de futebol do Flamengo, estão encerradas as contratações. A gente entende que se encerrou o processo da janela de transferência. Trouxemos oito jogadores, quatro agora e quatro no começo do ano. A gente entende que temos centroavante na casa, centroavante que já resolveu o nosso problema por várias vezes. Está se referindo ao Gabigol. Também tem o Bruno Henrique, tem o Carlinhos, enfim, você tem o Gabigol, a gente entende que se encerraram as negociações e qualquer tipo de contratação. Pelo menos, a priori, é o que eu posso falar nesse momento para vocês, confirmando aquilo que eu havia dito para vocês, que a diretoria do Flamengo não contratou nenhum substituto para o Pedro após o fim da janela de transferência, porque das opções que estão livres no mercado, por exemplo, Martial, o francês, que muita gente estava pedindo, o Flamengo sempre considerou essa contratação de alto risco. Um investimento muito alto, um contrato longo para um jogador que não atua desde dezembro e a avaliação foi mesma sobre o Memphis Depay, que acabou sendo contratado pelo Corinthians. Inclusive, o Corinthians promete pagar um salário para ele de mais de 3 milhões de reais por mês. O Flamengo não havia a menor condição do Flamengo assumir essa responsabilidade por um longo período. O contrato dele vai ser até o meio de 2026. Marcos Braz também falou sobre a possível renovação com o Gabigol e, vou te falar pelo que ele disse, não vai renovar mesmo não, hein? Abre aspas. Em relação à renovação do Gabigol, está na mesma maneira. O Gabriel é um jogador experiente, não é criança. Ele tem novas chances e se o Pedro estivesse em sua plenitude, ele talvez tivesse menos chance. Ele sabe da chance que está tendo e tem certeza absoluta que ele vai resolver nossos problemas, como várias vezes já resolveu nos últimos anos. E, por falar em contratação, o Tite também desmentiu, confirmando uma informação que a gente havia dito aqui, que Flamengo e Benedetto nunca teve conversa, o treinador nunca ligou para o jogador. O Flamengo nunca teve interesse na chegada desse jogador argentino, que está livre desde a saída do Boca Juniors. Abre aspas para o técnico Tite. Nós estamos no momento que está em muita fake news e tem muita informação errada. A informação é mentirosa e quem disse mentiu. Não estou dizendo que é mentiroso, mentiu. Eu gostaria de saber o nome da pessoa até para dar o ar para todo mundo, porque é fácil dizer assim, ó, falaram, e aí todos vocês ficam envolvidos. Aí a imprensa falou, não, não é a imprensa que falou. Então, essa matéria disse e o cara assinou a informação que ele sabia o nome, dá o nome dele. Eu gosto de nome lá, sabe por quê? Que daí ele vai pensar duas vezes. Porque isso não é fácil dizer assim. Ó, os técnicos falam, a imprensa diz, aí faz assim, ó, bota tudo na mesma coisa. Não, tem que dar o nome do cara. Não é assim? Eu quero dar o nome, mentiroso. É mentira. Não falo, nem conheço, e ele é dito. Joguei só contra, tá? Bom, tá aí o Tite. Nossa, eu não sei também quem falou que o Tite ligou para ele. Mas a informação que eu tenho é que nunca teve esse contato mesmo que o próprio Tite está dizendo aí que é mentira. E por falar em Tite, ele falou sobre a ausência do Pedro e como o time vai jogar. Nós, abre aspas, nós não fizemos projeção para o restante da competição sem o Pedro. A gente fortalece quem está. E o campo vai falar. É adaptação, sim. Como aciona características diferentes. O BH é de atacar o espaço. No primeiro tempo, os dois marcadores estavam marcando bola de profundidade. No intervalo falamos. Pega a bola no pé. Jogadores que têm essas características, fora o cabeceio que ele tem. Quando o jogo é pensado, por vezes, essa adaptação é necessária. O jogo vai exigir e o campo vai falar. O Tite, como sempre, dando rodeios. Para finalizar nosso vídeo, galera, Arrascaíta, muita gente preocupada. Eu entrei em contato com uma pessoa do Flamengo e vou ler exatamente o que a pessoa disse. Eu falei, fala, meu amigo. Boa tarde. Arrascaíta, temos alguma atualização? A pessoa respondeu, fala aí, meu amigo. Boa tarde. Ainda não. Mas ele mesmo disse que era cansaço, que não tem nenhum tipo de lesão. Perguntei sobre treino. Ele disse, o treino ainda não começou no campo, mas quem atuou mais de 45 minutos ontem não vai treinar no campo. A ver se o De La Cruz vai para o campo. Se não for para o campo, está descartado para o jogo contra o Vasco no domingo, seis e meia da noite, no Maracanã. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E depois, na quinta-feira, o Flamengo encaro Penharol pela Libertadores da América. Jogo também no Maracanã. Para esse jogo contra o Vasco, acredito numa equipe bem mesclada. Até porque, supondo que o Arrascaíta não esteja 100%. Duvido o Tite Forçar. De La Cruz não estando 100%. Duvido o Tite Forçar. Mas tem o retorno de Varela e Pulgar, que foram reservas ontem, por conta do Gigas com as suas respectivas seleções. Um jogo diferente. Uma sabedoria diferente do jogador em campo. De como conduzir o ritmo do jogo. Dos dois jogos. Você tem dois jogos para conduzir isso. Exato. Que momento acelerar o jogo? Que momento segurar mais a bola? Que momento você... Aproveitar os melhores momentos, porque os jogos são feitos de alguns momentos dentro da partida. O primeiro lance do jogo foi do Bahia. Mas então, é isso que eu falo para você. Mas aí não define, né? Aqui tem que vir a questão. Ali, o jogador, assim... Vou te falar por mim, porque eu... Mas numa Copa poderia mudar todo o jogo. Eu passei muito nisso. Um jogo do tamanho que era esse, principalmente o atacante, né? E eu conversava e falava com vários atacantes do meu lado. A gente entra num jogo... Tipo assim, a gente vai ter uma, duas oportunidades. É uma, duas. E você não pode entrar mole nessa oportunidade. Você tem que definir... Jogando fora de casa? Porque você não vai ter outra... E desculpa, assim, não foi o que eu vi nos jogadores do Bahia. Repito, os jogadores do Bahia jogaram um jogo como se estivessem jogando um campeonato brasileiro. E assim, se você for aí... Esse é o lance, né? Esse é o lance. Ah, tudo bem. Ele está um pouco desequilibrado. Ele joga a bola um pouquinho, olha lá, para o lado esquerdo. Ela sai demais do goleiro, mas a bola estava... Ele estava entendendo. É uma chance perdida, né? É uma chance totalmente perdida. Ele que não pode perder. Ele ia ser travante. Ele ia ser travante. Não perde outro jogador que não tivesse... É, né? Na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, está à frente do Corinthians, mas nos dois jogos, embora tenha sofrido gols nos acréscimos e da mesma forma bolas cruzadas sobre a área, o Juventude já se apresentou um espírito de competição muito maior do que o do Bahia. E não há comparação do ponto de vista de elenco entre o do Bahia e o do Juventude. A começar pela questão orçamentária. O que o Bahia, o Grupo City, na verdade, investiu para a formação do elenco dessa temporada e o que o Juventude investiu dentro das suas limitações para a temporada. Então, essa é uma questão a ser colocada para o Bahia. E eu repito, o Rogério teve uma carreira como jogador de futebol no mesmo clube, o São Paulo, mas o Rogério sempre operou com ambição em alta. Sempre. Ele não jogou só em grandes times do São Paulo. Ele jogou também em times limitados, em times que ele trabalhava muito, em times que, às vezes, ele não trabalhava tanto, mas ele sempre teve como objetivo ganhar. E a derrota o incomodava. Quando o Paulo traz essa questão do pós-jogo, é assim, eu vou falar da nossa profissão. Eu já levei furo, você já levou furo. É o pior dia da vida de um jornalista. É o pior dia da vida de um jornalista. Você quer que o dia acabe, mas, ao mesmo tempo, você quer que o dia continue para poder dar uma resposta àquele furo, furo, para quem não sabe, é quando algum outro veículo dá uma informação exclusiva e você estava na mesma cobertura, aquilo é a morte. É a morte. Só que é a morte e você tem que estar andando com aquele punhal no peito. Então, é o seguinte, a derrota, ela tem que ter o mesmo significado. Mas, assim como isso acabou no jornalismo, acabou no futebol também, Paulinho. O jornalista, hoje em dia, é um pouco preocupado com furo, a maioria, pelo menos. Então, você acha que o time não sente? Ah, então, eu não sei. O Paulo observou, não me chamou a atenção, mas o Paulo tem a mentalidade que eu não tenho de ex-atleta. O olhar dele também é de ex-atleta. Eu não estou sentindo o que os caras estão sentindo, mas eu vejo aquilo que se passa dentro do campo. Não estou aqui também dizendo se está certo ou errado. Estou dizendo do meu ponto de vista, como eu sempre encarei do sentimento, como eu encarei esses jogos importantes. Quem é competitivo? Esses jogos de vida, esses jogos para a gente, a hora que a gente sobe o túnel ali, a gente fala, esse é o jogo da vida. Então, não pode, depois de uma derrota, e a maneira como foi, você está ali tranquila. Você quer conversar? Óbvio, você vai ter conversa. Aí conversa depois lá do Vechari, que você já esfriou a cabeça. Porque naquele momento aí você está desesperado. E não foi o que eu vi. E não vi isso, que é pior ainda. A torcida do Botafogo e do Newton Santos, do Fortaleza, do Ceará, aí teve a do Galo, ontem a do Flamengo, a do Fluminense já fez. Cara, isso é maravilhoso. E para acontecer isso, Paulinho, vale a pena a gente registrar, como você falou, da questão do torcedor. São muitos abnegados, que passam às vezes a madrugada dentro de um estádio de futebol para preparar isso. E é uma festa de três minutos. Mas que tem um efeito... Cinco, seis horas para ser construído. Tipo, cara, assim, na minha época eram os bandeirões, né? É, a entrada das bandeiras. A entrada das bandeiras. Então, às vezes, a gente entrava para antes para ver como é que estava, como é que estava, assim, envolvendo. A questão da geral, ela existia, ela tinha uma razão de ser, porque era um ingresso barato para as pessoas mais pobres poderem frequentar o estádio. Que deveria continuar. Exatamente, a questão é essa. Você vê o jogo em pé desconfortável, você vê aqui o... Eu fui no geral, Maracanã. Você só viu o meião. É horrível. Então, o que você tem que fazer? Pegar essas mesmas pessoas que ainda existem. Você tem que contemplar as pessoas com menos recursos. É claro. E é por isso que os estádios estão cada vez mais embranquecidos. Porque, como sabemos todos, que a maior parte da população brasileira de baixa renda é formada por negros e negras, essas pessoas foram praticamente excluídas dos estádios de futebol com a modernização para a realização da Copa do Mundo. E não há preocupação de nenhum clube, de futebol no Brasil, não é? Seja ele popular, menos popular, tenha ele alguma torcida de alcance nacional. O Vasco consegue fazer isso de uma maneira mais sábia, Paulo? Mais sábia e com o estádio de São Januário. E o Vasco tem um detalhe que é sempre muito interessante. O Vasco não vira as costas para as suas origens. E o Vasco sabe que o negro e a negra tiveram participação fundamental no que é o Vasco hoje, na construção do Vasco, na construção do estádio de São Januário. O Vasco nunca virou as costas para esse torcedor... Pustar ao lado de uma comunidade, né? Exatamente. Que é a barreira. Desassistido. Agora, eu só queria completar o seguinte, e aí é saudosismo. Uma das coisas que eu sinto mais falta no Maracanã é que havia um locutor chamado Vitório Gutenberg. E o Vitório Gutenberg, ele anunciava as escalações pelo alto-falante, não tinha placar. E ele tinha... Tinha telão, né? Tinha aquele placar eletrônico. Ele tinha sabedoria de, por exemplo, já que estamos falando do Flamengo, nove, Cláudio Adão, aí... Dez! Aí ele dava um tempo. Aí ele aumentava o tom, zico, e aí parava de novo, antes de falar o nome do Júlio César, ou do rico, do rico. Exatamente. Eu achava... Havia certos rituais no Maracanã que quem frequentou... Assim, né, Paulo? Havia certos rituais no Maracanã que quem frequentou aquele Maracanã não vai esquecer jamais. Mas é que, assim, você não pode achar também que aquilo vai perdurar para sempre. Nada é eterno. Mas a questão da reinserção do torcedor mais pobre, isso tinha que ser uma obrigação. Isso é uma preocupação da CBF, da CBF e dos clubes. Porque você não pode... Eles foram banidos. Banir essas... Essa gente toda de um estádio de futebol. O povo preto foi alijado dos estádios de futebol. Olha... Isso tem que ser um compromisso, tinha que ser um compromisso, inclusive, registrado em cartório. Assim, cada clube precisa destinar uma carga de ingressos ao preço popular. E a gente sabe quantas comunidades estão em torno desses estádios. Na maioria dos estádios do Brasil tem comunidades em seu entorno. Agora, quem não tem condições fica... E não pode viver o estádio. Em volta do estádio, fica reunido num bar, vendo o jogo. Agora foi excluído da diversão, mais popular que se tem no Brasil. E isso não é motivo de preocupação para ninguém. Deveria ser do presidente da CBF, que é um negro, um homem negro, mas não vai ser da maioria dos clubes, porque a maioria dos clubes é presidida por homens brancos e esses homens brancos não vão ter essas preocupações. Só reforçando isso, PC, a vida do clube é a comunidade do seu entorno. O tempo de reação... E é natural isso, né? E é natural o deslocamento, correr para trás. Exato, exato. Ele passou a maior parte da carreira agora jogando o zagueiro sempre de frente, nunca correndo para trás. E muitas vezes o volante, hoje em dia, nesse futebol que você precisa pressionar, pressionar, você precisa correr muitas vezes para trás para exatamente não deixar um buraco na sua defesa. E no primeiro tempo, em alguns momentos, o Bahia conseguia essa escapulida, porque o Flamengo fazia pressão, o Bahia é treinado para isso também, para sair de pressão e conseguia. E aí o Léo tinha um pouco mais de dificuldade para voltar. Acho que a gente gostava muito também do ponta, que é meia. É, o meia ponta. Foi o Jackson, o Corinthians. Exato, o Valdi. Trabalha como um bem. Eu acho que assim, a parada para a data FIFA deu chance dos caras darem uma oxigenada também. Descanso é importante. O Tite fazia alguns ajustes defensivos. Não perder a concentração. O Flamengo tem material humano para fazer mais. Saudações, Rubro Negra. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, se você ainda não é inscrito, tem esse botãozinho vermelho aqui embaixo com o nome Inscreva-se. Então é importante que vocês inscrevam-se no canal, deixem o seu like, ativem os sininho de notificações e já comente aí, pessoal, o que você achou da atuação do Flamengo contra a equipe do Bahia. O Flamengo conseguiu repetir o mesmo placado em 1x0 e assim conseguiu a classificação. Também trouxemos aqui as informações do VD Casagrande passar os créditos, onde foi desmentida a conversa, onde o jogador do Boca Juniors poderia estar chegando à equipe do Flamengo, Benedento, e o Flamengo, Marco Braz, foi lá e desmentiu toda essa conversa. Beleza? Então, rapaziada, comente aqui se vocês gostariam de ver Benedento vestindo a camisa do Mengão. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Pessoal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, vamos ver se a gente consegue bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Eu conto com a sua ajuda, então é importante que vocês se inscrevam, deixe muito like e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.